é galera do canal do instagram que acompanha o rainha pesca moçada tava aqui ó nesse ambiente fantástico aqui ó vendo umas bocuras passando decidi pegar minha varinha varinha aqui ó e passear e vim dar uma voltinha aqui na saída que tava passeando aqui aí agora galera resultado olha o resultado moçada o tamanho olha a cara dela cara de malvada galera ó os dentão rapaziada ó traíra bonita cara ó a bocuna dela aí que feito legal cara ó é isso aí galera é isso aí tamo aí ó show de bola show de bola moçada rapaziada do canal aí eu mais uma galera aqui ó é a segunda moçada trazê-la pra cantar perto do começo aqui e deixá-la lá aí galera ó ó ó boa boa duas boas duas boas aqui ó valeu galera e aí galera sem bater ser agora moçada ó aqui ó a terceira bocuda aí galera para vocês aí você levantar aqui um pouquinho ó a rapaz como ali ó canto limpo aí ó bem na beiradinha do aqui ó 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 e já saiu já saiu sozinha Melhor ainda Vem cá, Bocuda Aí, galera, ó É isso aí, moçada O laguzinho aqui é bom de traíra, cara Bom de traíra Parceiro Rodrigo Vamos vim pescar Rodrigo É nóis, parceiro velho É, galera, no finalzinho agora As três aqui, derrubei mais um aqui, ó Aqui, ó, saiu a quarta, galera Quarta Bocuda É até boa também, viu Quero sacar uma mais Saindo pros espinhos Vem cá, traíra Vem cá, traíra Vem cá Aí Olha só espinho aqui Que beleza, galera Show de bola, cara Bela traíra Ó Boa, boa mesmo Parceiro Rodrigo Vem pescar mais eu Parceiro, ó aqui, ó Aí, outro no litral Eu trago pra pescar Aqui, rapaziada Parceiro topado Logrador dos leões Valeu, parceiro É nóis, tamo junto O que é oねぇ É nóis, tamo junto Que beleza É nóis, tamo junto Táino Ó É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto E tí, ó É nóis, tamo junto